Olá galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, como diz o ditado, a vida é feita de ciclos e infelizmente encerrou-se o ciclo de atualizações para mais três novos dispositivos da Xiaomi. E quando eu me refiro aqui ao fim do ciclo de atualizações, estão inclusas as atualizações do Android, versão de MIUI e também de patch de segurança. Ou seja, a Xiaomi não dá mais nenhum tipo de suporte a esses dispositivos. Esse aqui é um tipo de vídeo super necessário, porque vira e mexe, tem gente perguntando aqui sobre dispositivos que já estão nessa lista há muito tempo. E a Xiaomi tem atualizado aí essa lista praticamente de dois em dois meses. Então para você que tem dúvida se seu dispositivo ainda recebe algum tipo de atualização da Xiaomi, você também pode conferir essa lista aí na descrição do vídeo, tá? Bom galera, vamos entrar aqui no site oficial de suporte da Xiaomi de atualizações. E como eu falei, os dispositivos que foram inclusos aqui no dia 24 do 8, há três dias atrás, não recebem mais nenhum tipo de suporte da Xiaomi. Nem atualização de Android, nem de MIUI e nem mesmo patch de segurança. Suporte oficialmente encerrado para todos esses tipos de atualização, certo? E foram inclusos aqui esses três dispositivos, MI9, MI8 e aqui abaixo o Redmi 7A. Lista atualizada dia 24 do 8 de 2022. Então como eu falei para vocês que são usuários aí de outros dispositivos, querem saber se o dispositivo de vocês estão aqui nessa lista, dá um confere que ela vai estar aí na descrição do vídeo. Volto a dizer, MI8, MI9 e Redmi 7A são os três dispositivos acrescentados aqui recentemente, mais precisamente no dia 24 do 8 de 2022, há três dias atrás. E vou encerrar esse vídeo aqui dizendo o mesmo que eu digo em todos esses vídeos que eu falo aqui do fim do ciclo de atualizações. Galera, vocês desbloqueando aí o bootloader de vocês, vocês vão encontrar aí até MIUI 13 com Android 12 para o MI9, MI8. O Redmi 7A eu já não sei porque é um pouco mais inferior em questão de processamento e tudo mais. Então desbloqueie o seu bootloader e vai ser feliz, principalmente se você não tem condições de comprar um outro dispositivo agora. Aqui é somente as atualizações oficiais que foram encerradas, mas desenvolvimento aí paralelo, nós temos vários desenvolvedores que têm esses dispositivos e fazem ROMs para os mesmos, tá? Então desbloqueie o bootloader, vida que segue e é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!